Pedido em Suzer e Rússia, deputada da bancada SNRT, Bendita Moniz Magno, lhe rússia discussão proposta ao orçamento do Israel-Estado e a fase de generalidade semanalim. Deputada da oposição Netetem, chefe-governo, Taur Matangua, declara sentido o Estado, mas Bela Ratudo e a realidade também considera o que não viola ação da Constituição RTL na BMR ou o respeita. Chefe do governo de facto, colhia quando vai estar o direito democrático, né? Será que chefe do governo de facto, ralo ou na reflexão, barra ralo violação Constituição Sirane B, durante nem partido tolo, inclui partido NB chefe do governo de facto lidera, nem viola ela. Dia que liu, ita lalique ralo retórica, oi oi. Mas B, tem que rar tudo e tenha ralo, tamba prática, vale liu, itania lia fua. Nação labelecente orgulho, banheira Itabuca resolve crise política e dané. Dia que liu, ita lalique ralo violação da Constituição RTL. Tira-lhe, ita lalique, ita lalique, tem que respeitar e obedecer a Constituição. Lá, hoje, sama fale Constituição, tuir Itania Hakara. Nação ida atui a dignidade, não próspero, mas o que o bando tem que lau, tuir Constituição, República Democrática de Timor-Leste. Lá, hoje, o que fora o ruso corredor, Constituição União. Além de nele deputado bancada PD, Adriano Nascimento, segundo argumento senartenian, ma benia parte mostrafo salaba-govarno, tambaia presunção inocência, nebe tribunal, magdalan ikushleu, ato decide. Tamba benia parte desafia o líder político, sir hamoço consensos, rode reta a decisão tuerdalan justiça, nu nebele desenvolve, hamuto griter sanrais. A união de deputados, senhoras e CNRT, fute te honra, questão de interpretação da Constituição. A união de deputados, senhoras e CNRT, deixam inconstitucional, governo inconstitucional, de facto, siramos los, siramos los. Maibé, bancada, governamos la sala, governamos la sala. Tamba sa, princípio de inocência, né, se iha. Ida bela atete inconstitucional, ida bela atete constitucional, sema que ikus liu, é tribunal. Tribunal, quando declara inconstitucional, ida simu. Hauhanu, nasa união de república democrática, né, tem que aturir a lei, né, ok, sema que, i, tenia nasa união de interpretação, selicione, dan lavali hotu. So, juiz siram, interpreta, deneba final. I, tenia parlamento karri, final e global. So, juiz nendete. Bartelo sayona, final global. Tamba benema, kauhanu, eu recomenda, a solução, i, tabele, maluco deputado siram, o líder político balu, tem que rolar uma iniciativa para aturir a coto, né, liu, se tribunal. Nune, ita relarou, clareza, tambe, itine lutaou, apreciat, tebeis, maluco sira, nebe, que, de ano, constitucional, tem que, e, 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 orçamento, zeral estado, batina, rio, rio, a rua nulo, né, discute, para a rua nian, a fãnha apresenta, no discute, da huluc, e, inicio, tena, rio, rio, a rua nulo, romontante, bilhão, ida, ponto, ato, se aliu, nebe, parlamento, rezeita, no, govarno, a redução, to bilhão, ida, ponto, ato, xnen, maibela, passa, sumba, e, e, parlamento, tamba, deputado, sira, rio, se bancada, senerte, no, frete, linn, vota, abstenção, no, contra, non, e, coligação, aliança, maioria, parlamentar, nebe, composto, se, partido, senerte, PLP, rocunto, na, feira, rodi, ramoso, conjuntura, fom, ro partido, frete, linn, non, apresenta, ricas, proposta, orçamento, batina, rio, ru, ru, nul, un, romantante, bilhão, ida, ponto, ratlio, entretanto, discussão, para dar la ruane, toda a azenda, se, finaliza, e, a, lor, o, ful, ane, fátima, pereira, e, lugaio, di, amen.